Boa noite, povo que eu cheguei Mas outra vez a preceitável vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mas outra vez a preceitável vai andar Eu vou com o povo que eu cheguei Mas outra vez a preceitável vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mas outra vez a preceitável vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mas outra vez a preceitável vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mas outra vez a preceitável vai andar Vai andar, 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 vai andar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.